Exclusivo, traficantes brasileiros queimam um avião para despistar a polícia. O Domingo Espetacular teve acesso aos vídeos que mostram uma aeronave do tráfico em chamas. A quadrilha usava empresas de garimpagem de ouro como fachada e chegou a movimentar um bilhão de reais. No coração da floresta, incendiários de avião em ação. Uma aeronave em chamas. Ela estava a serviço do tráfico. Foram os próprios criminosos que atearam fogo, querendo salvar a própria pele. Caças da FAB abordaram a aeronave. Então o piloto o que fez? Ele pousou com essa aeronave em um local inóspito, ateou fogo no avião e fugiu. Queimar avião é uma audaciosa tática de sobrevivência praticada pelo bando de Everton Soares de Oliveira, o Grota. Um homem perigoso que, segundo a Polícia Federal, leva a uma vida dupla na região de Santarém, no interior do Pará. Ô, raquerama do Brasil! Aqui quem se fala é o Grotão, velho. Portanto, aqui é um sonho realizado. Para a sociedade, um recém-chegado e bem-sucedido empresário do ouro. Isso é um sonho que se realiza. Está aqui recebendo todos vocês. Mas, para a Polícia Federal, Grota é dono de uma mineradora de fachada. Um criminoso experiente em disfarces jurídicos, especializado em lavar o dinheiro sujo do tráfico. O Domingo Espetacular mostra as pistas clandestinas encravadas na floresta, usadas pela quadrilha de Grota. Santarém e Itaituba, cidades do oeste do Pará, margeadas pelo rio Tapajós. O garimpo do ouro é uma atividade econômica bem antiga por aqui. E, de uns anos para cá, segundo a polícia, passou a atrair também o tráfico de drogas. Traficantes estariam usando mineradoras fantasmas para lavar o dinheiro ilícito do crime organizado. Foi o que apurou a Operação Narcos Gold. Há dois anos, agentes constataram que as pistas de pouso usadas pelos garimpos aqui na região de Santarém também serviam clandestinamente como pontos de apoio logístico para o crime organizado. Além dos traficantes investigados naquela época, indícios levantados pela polícia sinalizavam que o mesmo local também era usado pelo bando de Everton Soares Oliveira, o Grota. Grota se mudou para o oeste do Pará em 2018. Logo virou fazendeiro. Comprou essa propriedade que já tinha uma pista de pouso particular e que, segundo a polícia, passou a ter um movimento maior de aeronaves depois que Grota virou dono do lugar. A fazenda foi registrada em nome do irmão Diego Santos de Oliveira. A investigação descobriu que Diego também tinha em seu nome várias permissões de lavra garimpeira, que depois foram cedidas para Grota. O criminoso, então, se estabeleceu como garimpeiro e fazendeiro de fachada. Na verdade, atuava mesmo no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Grota havia sido preso no Maranhão em 2017. Ele era o líder de uma quadrilha que incluía policiais e que praticava homicídios, extorsões e roubos a bancos. Foi solto depois de receber um habeas corpus. Agora, como falso garimpeiro no Pará, Grota se estabeleceu na cidade de Itaituba e usava o município de Santarém, que fica a 250 quilômetros de distância, para apoio logístico, abastecimento e manutenção dos aviões usados para transporte de drogas. Segundo a polícia, o bando de Grota tinha uma frota de 12 aeronaves. Nesse vídeo, é possível ver um avião da quadrilha pousando numa das propriedades rurais de Grota, na cidade paraense de Anapu. A gente está chegando aqui agora em um aeródromo particular. A gente está a mais ou menos 30 quilômetros de Santarém. É uma pista para aviões pequenos. Esse ponto aqui também foi alvo da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, esse tipo de aeronave aqui é a mais utilizada no tráfico de drogas. Isso porque a capacidade de adaptação do interior dela é muito grande. Todos os bancos podem ser retirados, ficando apenas o do piloto. Aqui do lado de fora, a asa alta também possibilita o piloto pousar em vários tipos de terreno. Inclusive, segundo as investigações, esse tipo de aeronave era a mais utilizada pela quadrilha do Grota. Eles traziam a cocaína de Rondônia para o Pará e depois distribuíam a droga para os estados do Maranhão e Bahia. Nós conseguimos mapear dezenas de outras viagens de pilotos ligados ao grupo investigado. A hipótese é que eles estivessem também transportando drogas. A gente está chegando aqui em uma pista de pousos e decolagens que fica dentro de uma fazenda aqui na região oeste do Pará. A polícia quer tentar descobrir se ela chegou a ser usada pela quadrilha do Grota. Bem aqui ao lado da pista tem uma área que parece ser de manobra dos aviões. Aqui o piso é cimentado, diferente da pista que é de chão batido. A gente percebe que cabe um carro estacionado aqui. Inclusive, tem marcas no chão de que veículos passaram por aqui. O bando de Grota não hesitava em praticar manobras arriscadas para não deixar pistas. Um avião foi queimado pelos traficantes logo depois de ser perseguido por caças da Força Aérea Brasileira. A aeronave voltava de Rondônia com um carregamento de cocaína. Quando a polícia chegou com um helicóptero, já não havia ninguém no local. Análises químicas encontraram resíduos de cocaína nos destroços. Um avião aí que seguramente valia muito mais que um milhão de reais. Então, ninguém ataria a fogo numa aeronave desse valor ao acaso. No ano passado, Grota passou a figurar como sócio das empresas Vale do Ouro e H. Soares Oliveira Eirelli, mineração Vale do Ouro. A polícia apurou também que Grota teria feito uma suposta venda de ouro no valor de 8 milhões e 200 mil reais. Tais fatos evidenciam claramente uma prática de lavagem de dinheiro, possivelmente oriundo do envolvimento com o tráfico de drogas. O poderio econômico da quadrilha era tão alto que Grota chegou a contratar um cantor de muito sucesso no Brasil, com o cachê de aproximadamente 700 mil reais. Nesses outros vídeos, Grota divulga um negócio de fachada. Estamos aqui, gente, né? Feliz da vida, recebendo aí todo o público, né? Pra a grande vaquejada. Isso é um sonho que se realiza. O traficante milionário, quem diria, diz que sempre sonhou em ser um simples vaqueiro. Corre na veia, né? O sangue do vaqueiro. Mas nesse vídeo, os capangas de Grota mostram parte de um carregamento de cocaína, que acaba de ser desembarcado em um avião, e avisam o traficante. Olha aí, chefe. Cinco pacotes grandes e um pequeno, viu? Para a Polícia Federal, o esquema organizado por Grota funcionava como uma teia de negócios ilícitos. Essa teia, pelo que a gente viu, é uma teia complexa. E esse recebimento e envio de dinheiro ocorria de várias partes do Brasil. Essas pessoas físicas e jurídicas investigadas receberam mais de um bilhão de reais no período de 2017 a 2021. Na lista dos bens apreendidos, estão sete aeronaves, armas, ouro, 471 mil reais em espécie e 14 carros de luxo. São nove caminhonetes de luxo. A maioria avaliada em cerca de 200 mil reais cada. Essa daqui é a mais cara de todas. Chega a custar mais de meio milhão de reais. Essa é a prova de que a quadrilha gostava de ostentar. Doze pessoas tiveram a prisão preventiva decretada. Cinco foram detidas. Entre elas, Vanilson da Costa Moita. Ele era o contador da quadrilha. Tiago era piloto. A Deir de Moura Vieira era o gerente da fazenda de Grota. A advogada, Elenice Carvalho Ferreira Gomes, teria ajudado Grota e o irmão dele, Diego, a esquentarem parte do dinheiro ilícito. Procurada pelo Domingo Espetacular, a defesa de Elenice nos informou que a advogada não tem qualquer envolvimento com lavagem de dinheiro, nem qualquer outro delito, e que em momento apropriado vai provar a inocência de Elenice. As defesas de Everton Soares de Oliveira, Vanilson da Costa Moita, Thiago Saraiva de Souza Oliveira e Adeir de Moura Vieira não se manifestaram. O inquérito aponta também que Grota estava consorciado com Silvio Berri Jr., famoso piloto do tráfico. Silvio foi preso ano passado na Operação Interpris. Grota conseguiu escapar da Operação Marcos Gold. Está furagido. É algo realmente bem estruturado e que se estende por todo o território brasileiro. A gente não está somando o que saiu, a gente está somando o que entrou, é mais de um bilhão. Então, isso é o resultado efetivamente do que realmente foi recebido. Ô, Raquerama do Brasil! Aqui quem fala é o Grotão, velho!